Opa, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Galera, hoje eu trouxe pra vocês um lançamento de gabinete da Pichal, que simplesmente é um gabinete extremamente completo, e o mais legal é que é um projeto totalmente autoral pela Pichal. Ah, Garcia, mas eu já comprei outros gabinetes da Pichal. O que acontece, galera? Esses outros gabinetes, eles são considerados white label, que são projetos aí que as marcas compram e colocam as suas marcas, fazem uma mudança ou outra. Agora, um projeto do zero é muito difícil você encontrar aqui no Brasil. E a Pichal trouxe esse, que é o gabinete Voyager 1. E galera, esse gabinete aqui, olha só as imagens, você consegue fazer o que você quiser. Pode tirar o vidro de um lado, do outro, pode puxar pra cima, pra baixo. É absurdo isso aqui, e eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês tudo o que você pode fazer com esse gabinete. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, porque dessa maneira isso vai me ajudar muito, não vai te custar nada, eu vou agradecer de coração. E se for possível, dá uma olhadinha aqui nos comentários, jogando pro lado, tem um botão chamado Hypar. Se tiver ele, clica nesse botão Hypar, porque dessa maneira você vai fazer com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo, e talvez o nosso vídeo fique entre os 100 tops vídeos hypados, tá? Vai ser muito incrível se isso acontecer. E agora, galera, sem mais enrolações, bora, eu quero mostrar esse gabinete pra vocês. Então, olha só, nós temos aqui o gabinete Vojuan da Pichal, que é considerado, inclusive, o primeiro gabinete 100% brasileiro, cara. Eu tô muito, assim, honrado de poder testar um produto que é tão exclusivo assim, tá? E assim, galera, vamos lá. Esse gabinete, ele é bem grande, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas, por exemplo, aqui tem três fãs, e mesmo assim sobra espaço, né? Vocês podem, né, visualizar. Ele tem um sistema full modular. Então, você pode fazer muita coisa com esse gabinete. Eu quero mostrar aqui pra vocês rapidinho, né, alguma das coisas que você pode fazer. E é sensacional, tá? Primeiro, eles mandam também pra gente uma caixa grande aqui do kit, tá? Que vem aqui, ó, Vojuan, você abre. E, cara, tem muita coisa aqui. Bom, vamos começar por essa parte, né? A gente tem esse controlinho com o manual. Esse controle serve, obviamente, pra você controlar o RGB que vai ter das fãs e tudo mais. Ele tem uma controladora já embutida no próprio gabinete. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aqui em cima a gente também consegue controlar esses RGBs, tá? Com esses meio que alavancas aqui, sabe? Que funcionam super bem. Ele também vai contar aqui com uma entrada tipo C, duas entradas USB 3.0, tem também a conexão de áudio, botão de reset e botão de power, tá? Padrão, mas tem bastante coisa mesmo. Ainda falando um pouquinho dessa caixa, galera, eles enviam também mais algumas partes aqui do gabinete. Tem tanto essa quanto uma maior aqui. Por que que nós temos essas partes, tá, galera? Pelo seguinte, esse gabinete, como vocês podem perceber, ele é no sistema aquário que tá bem em alta hoje em dia. Vocês podem perceber, tem o vidro aqui. Porém, galera, qual que é a pegada, tá? Eu vou até mostrar pra vocês uma coisa aqui, já aproveitando. Esse vidro, ele sai naquele formato de portinha. Então eu posso fazer assim, sai na parte da frente. E eu posso puxar aqui, ó, com uma mão só, galera. Não tô fazendo nem força, tá vendo? Que ele sai na outra parte. A gente já tem aqui todo o gabinete exposto, né? E aqui, qual que é a pegada? As fãs ficam desse lado, mas a gente consegue desparafusar aqui e puxar isso aqui pra frente, trazendo as fãs pra cá. E aí ficaria um buraco aqui. E o que que a gente poderia fazer? A gente pode tirar esse vidro, colocar essa tela mesh aqui, ó, que fica aqui embaixo, tá vendo? Essa parte mesh, a gente vai colocar aqui na frente, bem simples. E com esse buraco aqui, a gente coloca essa outra parte aqui, galera. Então, como eu falei, ele é full modular. Se você quiser mais ventilação, você pode trazer essa parte pra frente e fazer um mesh no seu gabinete. Então você consegue mexer em tudo nele. E isso é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, pelo menos em relação a um produto que é totalmente brasileiro, cara. É muito bom mesmo. Falando também um pouquinho sobre o restante do gabinete. Ele vai suportar placas mães até EATX, Mini-TX, ATX, tá? Então é um suporte bem legal. Vamos ter aqui um suporte também pra até 10 fãs. Então pode ser duas fãs aqui, mais uma aqui. Tem essas três daqui, tem as três do rodeador e tem mais essa aqui do Exaustor. Então tem muita fã. Você pode, se você fizer o mesh, né? Fazer um push and pull aqui na frente e também um push and pull aqui em cima, tá? Ele tem um espaço bem legal aqui pra gente fazer esse tipo de movimento. E basicamente, né? Você vai ter um PC com fã pra caramba e ele tem esse suporte. Outra coisa legal. Aqui a gente tem o padrão, né? Onde você vai instalar a placa de vídeo. Mas você consegue também parafusar ali e virar assim pra colocar a placa de vídeo na vertical, tá? É uma coisa também que ele tem e que muitos outros gabinetes você teria que comprar um suporte pra fazer isso. Ele já tá com essa opção aqui no próprio gabinete. E uma outra coisa legal de comentar é que ele já tem também um suporte àquelas placas mães que os conectores ficam direto aqui atrás, né? Então ela fica mais clean ainda. E ele já tem essa funcionalidade também. E caso você precise tirar o vidro pra fazer a montagem, é muito simples. Só você levantar assim que já sai. Não tem nenhum segredo. Aqui na parte de cima também sai. É só você fazer um pouco de pressão e pronto. Saiu. E pra você puxar esse vidro aqui também, galera, você tem que tirar uma travinha que tem aqui, ó. Tá vendo? Você pode puxar dessa maneira. Tem tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, tá? Tirou as travinhas? Não tem segredo, tá? Basta você forçar só um pouquinho pra cima com uma mão só. Saiu, tá vendo? Muito simples e prático. E aqui na parte de trás também, pra tirar, funciona com pressão. Então você tem que pressionar um pouquinho, forçar e já saiu. E aqui na parte de trás a gente já percebe que tem duas tampas pra você esconder os cabos, né? Que você fez na hora da montagem. Isso aqui fica muito clean. E mesmo assim, ainda fica mostrando as fans, né? Tendo uma ventilação muito legal. Então olha só o espaço que você tem pra você montar o PC e também pra organizar. Depois de tirar a tampa aqui da Pichal, a gente já tem acesso aos cabos. Mas aqui você esparafusa também. É onde você consegue prender SSD, HD. E só fazer assim, galera. E ele já fica, né? Com toda essa parte aqui pra você trabalhar. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Ele vem com a controladora, como eu havia comentado, né? E aqui, inclusive, já tem as fans conectadas, né? Que estão vindo aqui da frente. Mas tem muito mais aqui pra você conectar. Tanto aqui embaixo, que é pro PWM da rotação. Quanto aqui em cima, que é pro RGB, tá? Pode colocar até 10 fans em rotação e RGB. E esse cabo que já tá aqui é do próprio gabinete, pra ficar o RGB ali na frente. E tem também mais aqui o cabo do lado, que também tá conectado junto aqui com as fans, como eu havia comentado com vocês, tá? Então tem bastante coisa aqui pra vocês utilizarem. E depois de desmontar todo, ele fica dessa maneira aqui, galera. Basicamente um esqueleto, mas você pode modular ele totalmente. Pra você fazer a montagem é muito tranquilo. Pra passar os cabos também. Tem várias saídas, tanto aqui, ó. Quanto dos lados, aqui em cima. Então é um gabinete preparado pra você que quer montar uma super máquina. E também ele é super reforçado, tá? Por ele não ter aquela viga que normalmente fica aqui, essas partes são bem reforçadas, tá? Então não fique com medo de alguma coisa começar a penar não. Porque eles já fizeram um teste justamente pra manter isso daqui dessa maneira bem clean. Com certeza se torna um dos gabinetes, na minha opinião, mais interessante pra você que quer montar uma super máquina. Mas não quer pagar também valores muito absurdos aí de mil reais, mil e quinze reais. E que vai te trazer bastante possibilidade de você montar da maneira que você achar melhor. E que vai te trazer bastante pra você que você achar melhor. E esse daqui foi o resultado. O resultado da montagem desse PC no gabinete todo branco Voyager 1 da Pichal. Galera, vou dizer pra vocês que eu fiquei até que bem surpreso, tá? Eu achei que não combinaria tanto assim o preto com o branco, né? Mas na verdade, eu achei que ficou muito bonito, tem o seu charme, sabe? Ficou bem em destaque o preto. E ainda assim, combinou bastante com a estética que eu coloquei aqui no setup, né? Um preto com um branco. Então assim, eu fiquei bem impressionado. Falando sobre o gabinete, tá? Eu gostei demais porque, de fato, ele é muito espaçoso. E mesmo colocando esse watercooler aqui, que ele notoriamente é bem maior, ainda sobra bastante espaço ali pra gente trabalhar na placa-mãe, tá? Então, se você quer montar PC esparrudos, push and pull, quer colocar fãs em cima, fãs embaixo, esse daqui dá conta com toda certeza. Sem falar também da facilidade, que é só fazer isso daqui pra você tirar os vidros, né, cara? E fica, né, muito legal. Fica assim, bem fácil de você mexer nele, de você movimentar. Se você quer colocar aí, de repente, uma tela mesh aqui, né? A parte de mesh, você tira esse vidro, puxa a fãs aqui pra frente e faz isso também. Quer colocar mais uma fã aqui embaixo? Pode fazer. Quer instalar um watercooler custom? Dá pra você ter suporte aqui também. Mas outra coisa que parece meio boba, mas que eles também deixaram aqui pra você colocar, é de repente você colocar um action figure, por exemplo, né? Se eu quiser colocar esse robozinho aqui, vou até ligar ele aqui, galera. Pronto, liguei ele, vou fechar aqui o gabinete. E olha só, fica, né, com alguma coisa ali naquele espaço. E isso não vai prejudicar a ventilação, galera, porque, como eu falei, fica num espaço vazio aqui, né? O vento tá vindo daqui, daqui, então ficou muito tranquilo aí pra você deixar até uma decoração aqui no seu gabinete. E sem querer, eu acho que combinou bastante esse robozinho aqui. E só pra não ficar muito barulho, né, porque ele é bem barulhento, eu vou se ligar ele aqui rapidinho. E eu também não sei se vocês perceberam, mas durante os takes da montagem, tinha deixado essas fãs aqui pra frente, né? Eu sei que não é o fluxo de ar ideal, mas normalmente eu deixo pra estética. Mas como esse gabinete aqui, ele tem só duas fãs aqui, eu poderia colocar uma terceira, mas aqui no caso eu deixei só duas. E tem também aqui a fonte, que acaba sendo bem quente. Eu achei melhor inverter e deixar dessa maneira aqui pra entrar mais ar no gabinete, tá? Foi uma pção minha. Se esse gabinete não tivesse a fonte aqui, ela fosse ali pra trás, escondida, e desse pra colocar as três fãs aqui entrando o ar, eu sinceramente deixaria as fãs pra frente só por conta da estética mesmo. Mas isso aí é opcional, tá? E eu, particularmente, não ligo muito. Eu sei que às vezes diminui um pouquinho a temperatura, mas não é nada também que atrapalhe. E como eu havia comentado com vocês, você pode controlar os LEDs por controle, ou você pode deixar sincronizado com a placa-mãe, que foi o que eu fiz. E ainda tem essa opção aqui, né, galera? Olha só, eu consigo diminuir, né, a cor aqui, a iluminação das fãs. Então agora tá mais forte, agora tá mais fraquinho. Então dá pra você fazer, né, algumas opções aqui dos LEDs pelo próprio gabinete. Achei bem interessante, tá? E ainda tem um detalhe aqui, né, da Pichal com LED, bem interessante. E uma coisa também que me agradou bastante aqui, galera, foi em relação à organização dos cabos, tá? Eu consegui passar todos os cabos tranquilamente. Tem até uma passagem aqui pra você colocar o da placa de vídeo. Ficou muito fácil. E ali na parte de trás também, pra organizar, foi muito tranquilo. Outra coisa também, galera, é que aqui, né, onde a gente tem aqui essa parte, né, pra você colocar todos os cabos, fica muito fácil. E a controladora que já vem no gabinete ajuda demais, tá? Porque ela consegue suportar até 10 fãs, tanto na questão do RGB, quanto da rotação PWM. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse gabinete aqui da Pichal, que é o Voyager 1, que inclusive é o primeiro gabinete 100% brasileiro, e que eu achei que ficou incrível. E tanto na cor branca, quanto na cor preta, eu acredito que vai complementar vários setups. Vai ficar muito, mas muito incrível. De toda forma, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Um bom descanso pra cada um de vocês. Valeu, falou e um abraço. Um bom descanso pra cada um de vocês.